É a natureza, pura natureza, a única coisa que é original é isso aqui, mas é a nossa, é o mesmo material usado nesta roupa, pois bem, por isso bem, então agora nós vamos falando dessa roupa, falamos como seria rico, rico, se os mesmos ancestrais viessem vestidos assim, tá? Próximo quadro, próximo quadro, os grandes impérios africanos, reino de malha, gente, estou falando do ouro, reino de malha, olha aquela coroa na cabeça daquele homem preto ali, é puro ouro, mas esse quadro teve aproximadamente 350 anos, 150 anos, como é que ele? Próximo quadro, assim, tá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.